E aí pessoal, tá começando aqui mais uma seleção de jogos aqui do canal, eu espero que vocês curtam. Galera, eu nunca consegui pedir pra vocês aí pra deixar o like no vídeo, porque esse vídeo top jogos, cara, dá muito trabalho pra poder tá gravando, editando e tudo mais, beleza? E assista também até o final pra vocês conferirem todos os jogos que a seleção tá top pra caramba. Então vamos lá pessoal, pro vídeo. Em décimo lugar pessoal, temos o game chamado Symmetry. Tem aqui o modo campanha, o modo infinito e o modo duelo. Vou selecionar aqui o modo campanha pra vocês entenderem como que é o jogo. Eu parei aqui pessoal na quarta fase, então vamos lá. Bom, começamos aqui, a gente tem aqui cinco etapas pra passar da estrela quatro. E aqui do outro lado da tela, como vocês podem ver, tem um monte de quadradinho. A gente tem que selecionar o quadrado onde tem, é como se fosse um espelho, esse lado direito aqui da nossa tela. Então vamos lá, eu vou pressionar aqui. Beleza, aqui já tá correto, tem um verde, vermelho, vermelho, tem um vermelho aqui também. Um verde, um verde. Ou peraí que eu errei alguma coisa, verde aqui. Agora sim. E assim a gente vai jogando galera, então terminando esse game por aqui. Vamos agora então para o nono lugar. Em nono lugar pessoal, temos o game chamado Shadow Mafia. Vamos lá então continuar. E pessoal, esse daqui é um jogo feito por fase. Eu vou mostrar como que funciona pra vocês. Iniciamos aqui então galera, a gente controla esse personagenzinho aí que vocês estão vendo no meio da tela. A cidade não tem ninguém, não tem nada, não tem carro. Você apenas tem que concluir a sua missão, que eu consegui chegar até aquele pontinho verde. Eu não sei o que vai acontecer quando a gente chegar lá, cara. Acabei não lendo a nossa missão principal. Mas vamos lá ver o que vai acontecer que a gente tem. É uma cidadezinha, né? É um mundo aberto que você pode estar andando pra onde você quiser. E vamos lá ver o que a gente vai ter que fazer, ó. Beleza? Chegando aqui na casa desse cara. Vamos ver qual vai ser a nossa missão. Bom, me parece que tem um cara ali, a gente está conversando com ele. E agora a gente tem que ir até o outro ponto verde. E pessoal, aqui a gente tem um botão pra poder correr, tem um botão pra poder bater. Tem um botão também aqui que a gente pode meio que agachar pra ir meio devagar, né? Então vamos lá, chegar lá pra ver o que nós teremos que fazer. Aqui ó, boa, chegamos aqui. Me parece que tem um cara vindo na minha direção querendo me matar, mano. Vamos lá então. Cair pra briga, ó. Cadê? O cara tá aqui. Eita, o cara tá fugindo, a gente tem que pegar ele. Mas enfim, pessoal. Não consegui pegar o cara, o cara fugiu. Então terminando o jogo por aqui, vamos para o oitavo lugar. Em oitavo lugar, pessoal, temos aqui o Hugo Troll Racer 2. Bom, jogo muito bacana aqui. É aquele estilo de jogo meio parecido com o Subway Surf, onde você desliza aqui. É por três pistas, né? Pera aí, tá complicado. Pô, peguei mais um pouco de estrela. E assim a gente vai jogando, galera. Então terminando o jogo por aqui, vamos agora então para o sétimo lugar. Em sétimo lugar, pessoal, temos aqui o Thumb Fighter. Vamos lá então jogar aqui contra o computador. Deixa eu pressionar aqui. E galera, o jogo é muito interessante, cara. O jogo é muito engraçado, inclusive. Vamos lá. Vou selecionar aqui esse personagem para a gente começar a jogar. E funciona da seguinte forma. Cada um tem uma vida aqui, como vocês podem ver. E a gente tem que bater no carinho, ó. Boa. Conforme a gente for batendo, a gente vai ganhando dele, mano. A gente vai tirando a vida dele ali, como vocês podem ver. Boa. Consigo aqui ganhar. Ganhei de perfect, né? E galera, é interessante você jogar com algum amigo, cara. Dá para você jogar de boa aqui o seu amigo no lado direito e você no lado esquerdo. Boa. Tirei bastante vida e perdi. Perdi. Tá um a um, cara. Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar, galera. Último round aqui. Vamos lá, ó. Boa. Eita. Tiramos bastante vida ali do nosso adversário. E ganhamos. Boa. Então esse é o jogo, pessoal. Então vamos agora para o sexto lugar. Em sexto lugar, pessoal, temos aqui o Stunt Rush. Um jogo bem interessante também. Vocês vão ver como que o jogo funciona. Eu estou utilizando aqui esse carro. Não sei se eu posso comprar outro carro. Até dá para eu comprar esse carro aqui. Vamos comprar esse carro, mano. Beleza. Acabei de comprar. Então vamos lá. Bom, eu estou em uma fase muito top. A pior é só espirar o que tem aqui. Mas o problema é que eu acabei de gastar as estrelas que eu tinha, cara. Então eu tenho que conseguir mais estrelas aqui em outra fase. Então vamos lá, pessoal. Começou aqui, então. A gente pode aqui movimentar o nosso carro pressionando no lado esquerdo e no lado direito. E a gente não pode cair, cara. Senão a gente tem que começar tudo de novo. Então assim a gente vai jogando. Tem um botão de turbo aqui que a gente pode usar. Como por exemplo aqui, ó. Utilizei o botão de turbo. E será que eu vou conseguir chegar na outra pista? Boa. Consegui. Foi até tranquilo. E assim a gente vai jogando, galera. Então terminando o jogo por aqui. Vamos agora então para o quinto lugar. Em quinto lugar temos o game chamado 8 Note. Eu vou mostrar como que é o jogo para vocês. É um jogo super diferente. Que você precisa usar o microfone, cara. Do seu celular. Vamos lá pressionar play. E vamos continuar aqui na fase que a gente parou. Que foi a segunda. Galera, o jogo funciona assim. Ó só. Vocês podem ver. Conforme eu vou falando. O personagem ele vai andando. E se eu gritar, cara. O personagem pula. Por exemplo aqui. Vamos. Perdi. Nossa, mano. Estou perdendo. Vamos lá. Vamos, vamos. Anda, anda, anda. Anda. Pula. Anda. É um jogo meio de maluco, né, cara. Se você parar para jogar em casa. Até que vai. Mas jogar isso na rua. Nem pensar. Enfim. É um jogo muito inovador. Pelo menos eu acho, né. Nesse sentido de você falar. Para poder o seu personagem andando. Perdi. Então terminando ele por aqui. Vamos para o quarto lugar, pessoal. Em quarto lugar temos o game chamado King Tongue. Eu cheguei a trazer esse jogo bastante tempo no canal. Eu resolvi trazer ele novamente. Porque é um jogo sensacional, cara. Jogo muito viciante. Controlamos ali esse personagenzinho. O que a gente tem que fazer. A gente tem que deter. Parece essas bananas. Sei lá o que é isso, né. Então tem as waves que a gente tem que passar. Por exemplo aqui, ó. Pera. Ah, não estou com ataque especial, cara. Eu tinha que estar com ataque especial agora. Boa. Consegui aqui bater nos dois. E falta o último. Já era. Consegui bater nele também. Beleza. Agora estamos na última wave. Vou acabar com essa wave o mais rápido possível. Ó. Vamos selecionar aqui para vir para cá, ó. Boa. Já foi o primeiro. Vamos lá rapidão aqui, ó. Pressionando aqui para poder acertar. Ih, o cara virou. Boa. Nossa, olha o que o cara está fazendo, mano. Como será que eu consigo matar esse cara aqui? Olha lá. Ele vira uma bolha, mano. A gente não consegue chutar ele. Beleza. Conseguimos. Então, terminamos aqui essa fase. Então, vamos agora, pessoal, para o próximo jogo. Em terceiro lugar, selecionei aqui para vocês o game chamado The Hunt 2017. Vamos lá, então, continuar aqui no modo campanha. Posso estar selecionando a minha arma aqui com apenas um zoom ou com um 2 zoom, né. Vou botar aqui, então, dois. E vamos lá começar a jogar. Então, a gente tem que acertar o animal que está correndo. Deixa eu mostrar ali para vocês. Só que vai ser uma coisa muito difícil, ó. Nossa, mano. Acertei, mas eu não vou conseguir matar. Boa. Agora, esse daqui já era, mano. Esse daqui já era. Matei. Nossa, mano. Demorou para caramba para a gente conseguir acertar. Mas acertamos. Conseguimos aqui passar de fase, velho. Então, pessoal, terminando o jogo por aqui. Vamos agora para o segundo lugar. Em segundo lugar, pessoal, temos o game chamado Guns and Spurs. Eu acho que é assim que se pronuncia. Vamos lá, então. Deixa eu tentar botar load game aqui para continuar de onde a gente parou. O jogo é bem interessante porque tem um espaço livre aqui para a gente poder estar andando. Como vocês podem ver, o nosso personagem não anda tão bem. Não tem desempenho tão bom, né? Para ele poder andar. Mas é um jogo bem interessante. Vou mostrar o porquê aqui para vocês. Tem as corridas que a gente pode estar fazendo para poder ganhar dinheiro. Para poder comprar algumas armas também. Tem aqui o nosso cavalo que a gente pode andar para onde a gente quiser. Como vocês podem ver aí. Vamos voltar. Deixa eu ir aqui nessa corrida, ó. Vamos tentar iniciar essa corrida. Vou ganhar aqui 300 se eu conseguir ganhar a corrida até o tempo terminar. Então vamos lá. Já vou botar aqui para frente para a gente já ganhar essa corrida. Tem alguns cowboys. Não sei se eu posso falar cowboy, né? Mas uns caras aqui que tentam atirar na gente do nada, mano. Parece que os caras já tem ódio da gente, né? Vamos lá correndo, então. Nosso tempo já está acabando, mano. Vambora, vambora. Estou indo o mais rápido possível, galera. Simbora. Boa. Falta pouquíssimo tempo para a gente terminar. Falta só mais um checkpoint. Beleza. Terminamos aqui. Ganhamos mais 300 ali. Então, pessoal. Esse é o estilo do jogo. Então vamos agora para o primeiro lugar. Em primeiro lugar, pessoal. Selecionei aqui para vocês o game chamado Dynasty Warriors. Esse jogo aqui foi lançado hoje, mano. Então vamos lá começar. Vou mostrar aqui como que ele é para vocês. É um jogo de RPG sensacional. Começamos aqui, então, pessoal. Mais uma fase aqui do modo campanha. E olha só a quantidade de cara que tem aqui. Tem uns ataques especiais que a gente pode usar. Como vocês podem ver, esse ataque aí é muito top. Porque ele tira muito dano. E tem também esse outro ataque aqui que ela gira, mano. Isso daí pega muita gente que está ao seu redor, cara. Então é um ataque muito bom também. Tem aqui o chefão. Vou mostrar daqui a pouco para vocês conforme a gente for matando esses carinhas aqui. Tem que deixar acumular, mano. Deixar acumular assim, entrar no meio deles. E já logo mandar um ataque especial para matar a maioria. Olha lá. Vamos continuar aqui. Seguir por esse caminho. O nosso amigo está ajudando a gente também. Vamos lá. Esse daqui é o chefe dessa rodada, mano. Então vamos tentar pegar ele, mano. A gente tem que focar nele, mano. Focando nele a gente consegue matar todos os outros sem precisar dar nenhum hit. Então vamos lá. Vamos aqui. Focar nele, ó. Já acertei ele aqui também. E parece que ele deu uma pequena esquivada. Boa. Mais um hit nele. A gente pode selecionar aqui também o nosso outro herói, cara. Esse outro herói aqui a gente seleciona. Seleciona e usa também o ataque especial dele. Que assim a gente consegue tirar, dar, né. Na verdade, muito dano a esse inimigo aqui, ó. Boa. Vamos selecionar ela ali. Acabei de selecionar. Me parece que o cara vai matar ele agora, ó. Nossa, mano. Dei mole. Será que a gente vai perder, mano? Acho que não. Não, a gente não vai perder, não. Vamos embora. Beleza. Pelo visto aqui terminou. Deixa eu ver. Conseguimos aqui terminar. Então, pessoal. Esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido o canal. Não se esqueça de deixar o seu like aí. Que é super importante. Se inscrever no canal também pra acompanhar. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Fui.